Olá, queridos e queridas! Estamos aqui para mais um vídeo, mais um review que estava tudo mais pouco. Galera, abri aqui já, para mais rápido o vídeo. Estou mostrando para vocês o produto que eu comprei aí. É uma esponja automotiva, ou seja, uma esponja para lavar carros e motos. Galera, eu comprei por algumas indicações de pessoas que já utilizaram ela e gostaram, pela questão dela ser macia e ela não riscar o carro e também não estragar facilmente. Porque algumas esponjas que você compra, ela é dura, risca o carro e não compensa. E algumas, mole demais, que estraga na primeira vez que você utiliza. Então, galera, é da Lipcar, chama a esponja Santa Maria, que é a distribuidora. Seu carro merece, esponja automotiva. Então, ela lava carros, como eu disse, e motos. Ela é super macia, ela não risca e também mais econômica, porque ela tem um preço bacaninha também aí, de aproximadamente 6 a 10 reais. É Esfrelux, né? Então, como eu disse para você, é uma esponja automotiva. Então, eu vou estar abrindo aqui. Para vocês verem, é uma esponja aí clássica mesmo, aparentemente igual às outras, porém, ela tem uma composição interessante nela, né? Que é uma esponja, galera, que tem composição, né? De poliuretano. E é um produto atóxico, né? E é feito aqui no Brasil mesmo. Então, como eu disse para vocês, é uma puxa aí, né? Uma esponja macia e que não risca por ter esses folhinhos, né? Que onde entra também o produto que você vai estar utilizando para fazer a limpeza do seu automóvel. Então, galera, esse vídeo foi só para eu estar mostrando mesmo sobre essa esponja, como ela é, né? É a que vocês podem ver, estou apertando, como é a maciez dela e o tamanho também, galera. Tem um tamanho bacaninha, aí, que dá para pegar na mão e utilizar ela mais de uma vez. Galera, dá uma forcinha aí. Se você não é inscrito, se inscreva, dê seu joinha e valeu! Tchau, tchau, tchau!